A Yoga Maria Modas vai além da estética e leva saúde para o seu dia a dia. A Yoga Maria Modas traz Sigvares Audace, uma linha totalmente terapêutica, líder mundial em meias de compressão. Alivia o desconforto e o inchaço nas pernas. Melhorem muito a sua circulação sanguínea. É muito confortável e elegante. A linha Sigvares Yoga Maria Modas se adapta ao seu estilo de vida e ao seu dia a dia, trazendo várias cores e modelos, com uma elasticidade surpreendente e uma transparência natural. Aproveite essa estação mais fria do ano e conheça toda a linha Sigvares. Ela vai proporcionar muito mais qualidade de vida e com certeza muito mais beleza para o seu dia a dia. Yoga Maria Modas, quem usa sabe que não tem comparação. Yoga Maria Modas, quem usa sabe que não tem comparação. Yoga Maria Modas, quem usa sabe que não tem comparação.